Qual é a metade de raiz de 48? Muitos alunos fazem assim, raiz de 48 sobre 2, que é igual a raiz de 24, e aí marca a letra A. Só que esse cálculo pessoal está errado, a gente não pode fazer assim, a gente não pode dividir uma raiz por um número que está fora da raiz, sacou? O que a gente tem que fazer? Pegar esse 48 e utilizar ele na nossa resolução. Vamos fatorar ele, 48 vai dar por 2, que vai dar 24, que vai dar por 2, olha que legal, vai dar 12, que dá por 2, dá 6, dá por 2, dá 3, que aqui dá por 3, que vai dar 1. Então, eu posso reescrever ele, como eu estou dentro de uma raiz quadrada, isso daqui eu vou chamar de 2 ao quadrado, de 2 ao quadrado, e aqui de 3. Eu posso reescrever essa operação assim, raiz de 48 é a mesma coisa que raiz, vem comigo, de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3. E como eu quero dividir isso por 2, eu vou colocar aqui sobre 2. Show, professor! E agora, esse 2 sai e esse também, porque está ao quadrado. Então, vai ficar 2 vezes 2, raiz de 3 sobre 2. E agora, professor, agora sim eu posso dividir, só vai me restar 2 raiz de 3, que é a resposta cabarito, letra C. Bacana, né? Então, vamos lá, ok? Vamos lá.